Fala galera, aqui quem está falando é TIG, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas de 2017 E é isso galera, no último vídeo eu postei para vocês aí perguntando algumas contratações aqui para a gente fazer aqui para a temporada galera Então vocês deixaram só jogar do top galera, mas não vai dar para contratar todos, porque pelo que eu vi galera nossa, os caras é de 2 milhões para cima De 2 milhões para cima ali, dá para contratar 1 ou 2 ou 3, mas todos não vai dar Sem galera, mas primeiramente eu vou mostrar para vocês, já fiz aqui os 3 amistosos já para a gente começar aqui a nossa temporada Joguei aqui contra a equipe do Nice, ganhei de 1 a 0, joguei contra o Bastia, ganhei de 2 a 0 Joguei contra o Lois de Lila ali, também ganhei de 2 a 0, gente, mudei a formação, a gente jogou muito melhor nesses 2 últimos jogos Vou mostrar aqui o time a você, esse time está jogando de mais galera, esse é o time que eu acho que eu vou fazer a temporada Eu acho que nosso time está bem galera, eu acho que não precisa nem contratar ninguém Mas teve algumas sugestões ali de vocês, que eu gostei, então bora vir aqui ó, deixei aqui tudo em aqui na lista Na lista, aqui nossa, na lista, que lista, listra de que de, não sei, beleza, tá aqui ó, deixei aqui Já que na lista de transferência aqui, para a gente contratar só jogador top ali Mas ó, nossa, tem alguns jogadores aqui galera, que não dá nem para eu chegar perto dele ó 11 milhões, 8 milhões, 8 milhões, tem aqui 13 milhões, cadê ó, nossa, 30 milhões aqui é isso Não dá nem para eu chegar perto dele e tentar dar uma oferta, só tem uns 9 milhões ali É, então não vai dar para contratar esses jogadores aqui ó, então eu peço perdão a vocês aí Que sugeriu a gente contratar esses daí galera, mas não vai dar, peço muita perdão a vocês Eu agradeço a cada um de vocês aí que deram a sugestão, que foi Serginho, Serginho Gamer Foi também aqui ó, deixa eu ver aqui o outro aqui, eu deixei aqui no papel, eu deixei também aqui ó Foi Luiz Santos, teve outro também, deixa eu ver, teve, teve aqui ó, Ruben Duarte também Deixou aí uma sugestão e teve também, é, 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 viciado dando dicas também deu uma sugestão E teve também Everton, Rafael e teve outro, deixa eu ver, teve sim, João, João Vitor também Deixou as sugestões aqui desse, ó, esse Chave Alonso aqui ó, desse que era para a gente pegar aí para o empréstimo Eu não sei, a gente tem uns bons volantes ali, não sei se a gente pode pegar ele E teve também Lucas Rodrigues, que deu uma sugestão, nossa ótima galera Ele deu a sugestão da gente investir aqui ó, na nossa base, porque a gente também E futuramente a gente vai precisar ir, vai subir alguns jogadores aqui da base A gente vai ter que investir, eu não sei porque não está aparecendo aqui para a gente investir na nossa base Eu entrei no lugar certo, não foi elenco? É, foi aqui ó, time Apareceu agora, pronto, aqui ó, cadê ó, central de treinamento, centro de olheiro, academia de juniores, departamento médico e estádio A gente vai dar aqui em academia de juniores e em, deixa eu ver ó, primeiro, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui Academia de juniores também galera, tem, a gente tem que botar aqui ó, em centro de treinamento Isso também é uma boa aqui ó, para a gente Bora aqui, pronto Pronto, é isso aí, bora voltar aqui ó, sugestão agora, bora tentar ó gente Já vamos dar uma oferta assim né, não sei, eu me esqueci de mostrar a vocês Dentro do jogador que eu vou botar para fora galera Vai ser Subasic, vou vendê-lo aí, ele está custando 3 milhões e vou vender também em Rages Entendeu agora, significa que a gente está precisando só, é, infelizmente A gente só está precisando de um zagueiro e um goleiro galera, a gente só está precisando aí de um zagueiro e um goleiro É, pelo que eu vi aqui ó, nosso time está muito bem goleiro, a gente não está precisando aqui Eu pensei que a gente ia precisar de reforços, eu acho que eu vou investir só no ataque aqui Eu vou contratar um atacante e um zagueiro galera, eu vou contratar um zagueiro Eu não sei se vocês deixaram aqui sugestões de zagueiros, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Não teve nenhum zagueiro galera, não teve nenhum zagueiro Tem alguns jogadores aqui que a gente pode também dar uma sugestão Nossa, teve um zagueiro aqui também Eu deixei aqui, cadê ele? Não está aqui mais, que foi Luan do Grêmio Não está aqui mais Então eu vou ter que ir lá ver nele Esse aqui é o que? Esse Pulisic, é o que? Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó É aí galera, tem um jogador aqui ó Que o único que eu acho que dá para a gente contratar é esse de Arrascaeta Eu acho que eu vou mandar uma proposta aí, bora ver se ele vai vir né Ainda tem isso ó, ele está custando aí 3 milhões Bora mandar aqui 4 milhões Vou mandar aqui ó, 4 milhões 4 milhões e 200 Bora ver se ele vai querer 4 milhões e 200 mil Bora ver se ele vai querer Pronto, só É, por enquanto é só essa aí Só para ele como dar essa proposta E sim galera, o caso sugestão de zagueiro E não, só de zagueiro É só de galera De zagueiro porque eu já tenho um goleiro reserva aí E bora aqui para o jogo A gente vai pegar a equipe do Olímpico O Lyon né O Lyon A Olímpico Lyonese Mas é o Lyon Eu conheço como Lyon Vamos que vamos aí para esse primeiro jogo Jogo de estreia aqui contra eles Lacazette Ele é o melhor jogador dele O da gente é Tavares aqui ó Tavares, Fabinho Fabinho, eu não sei de onde é esse Fabinho Vamos que vamos aqui Dar um neguetão Daquele filho Olha, já era daí Eu não sei Ó galera, o time que a gente vai jogar é isso aí ó Esse vai ser o time Nos treinos lá Quando foi lá nos amistosos A gente jogou muito bem aí Com esse time Então vamos que vamos aí Contra eles Não vamos lá no game É isso aí Deixa eu ver aqui Instruções A gente vai aqui Em normal Misto Normal Normal Misto Em todo o campo E aqui a gente vai Reconhecendo aos poucos aqui Os jogadores melhores Ali para ficar ali Batendo escanteio Batendo falta Os negócios ali Tudinho É isso aí Vamos que vamos aí Para o primeiro tempo aí Contra a equipe do Lyon Aqui Primeiro jogo aqui Pelo campeonato La Liga La Ligue Ligue 1 aqui Vamos que vamos É isso aí Vamos que vamos Vocês tiram a vinheta E ficou da hora a vinheta Mas aí Vamos que vamos aí Para o primeiro tempo aí Contra a equipe do Nossa galera O áudio do Nossa galera Perdão O áudio do jogo Ficou muito alto Então ó Vou deixar no mudo Eu pensei que Eu tinha uma baixada Mas não abaixei Então vou deixar no mudo E no próximo vídeo Eu tento aí Abaixar o áudio Então é isso aí Vamos que vamos Aqui para esse primeiro jogo Contra a equipe do Lyon Acho que tem um ataque Ali para eles O Lyon tem um ataque E um cruzamento na área Gol da equipe do Lyon Rápido pela cara Eles já começaram Bem ali Fazer um gol na gente A gente começou Muito mal aqui no jogo 1 a 0 Para eles Primeiro chute Que eles deram ali Eles fizeram o gol Nossa a gente está ali Muito mal A gente está com as bolas Mas estão estando mais Que a gente aí no jogo Deixa eu dar uma olhada Aqui no nosso time Deixa eu ver aqui Nos armistórios a gente foi bem Está indo muito mal aqui Nossos dois atacantes É Fabio Fabio nos jogos Também nos armistórios Jogou muito Está jogando mal aqui no jogo Vou deixar assim O time Vamos que vamos aí Para esse arrastante do jogo E a gente já tem uma virada Ali em chutes Três chutes Contra dois Da equipe do Lyon Vamos que vamos aí Para o restante do jogo Contra a equipe do Lyon A gente está jogando bem aqui no jogo Tem um lance ali para a gente De falta Ou é pênalti galera É pênalti É pênalti É pênalti ali para a gente Falcão ganhando a bola Pode fazer o gol de importe Correu Bateu O gol ali da equipe Do Monaco 1 a 0 Nossa já vai 1 a 0 Empato o jogo ali Aos 23 minutos O jogo A gente empato o jogo A gente está jogando bem Estamos jogando bem aí Tem uma melhora ali Mas tem um ataque ali Para a equipe Teres ali A falta ali Na ala ali Direita ali Para a equipe Do Lyon Bora ver Pessoal amarelo Um amarelo ali Um amarelo Bora ver E... E é isso gente Vai dar hoje Amarelo É amarelo ali Para o nosso O meu campo ali Fabinho Aos 31 minutos De jogo ali Olha Tem mais o nosso O ataque Está jogando bem O Lyon ali Mais um ataque ali Olha o cruzamento Na área de Boa teca ali Nosso goleirão ali Subacique Faz uma ótima defesa ali E garante ali 1 a 1 Além da partida Contra a equipe deles Vamos que vamos A gente só vê Um golzinho ali Nossa Bora para a parada ali Bora ver Bora ver se a gente Consegue dar uma melhora Nesse segundo tempo Bora ver O que a gente pode fazer No time Deixa eu ver Nosso ataque Em papel Não está jogando bem No jogo Nos jogos Nos treinos Ele jogou muito bem Deixa eu ver Tem o nosso volante Aqui Fabinho Estale com o amarelo Temos ali Para caiu Para colocar Se não sei No segundo tempo Ele está jogando bem Então vou tirar ele Vou deixar ele aí Então vou tirar aqui Não atacando Vou botar aqui Carillo Vou botar Ele é atacante Esse lemar aqui Não Lemar não é atacante Só tem Carillo Tem bochila também Aqui se fosse Qual é o melhorzinho Carillo Tem overall E 87 Lemar Bochila Tem nosso Tem lemar Carillo É muito melhor Mas Não sei Eu acho que vou deixar Ele mais um pouco Tá Pensando mudar Aqui o ataque Vou botar aqui Para ver Se melhora Em alguma coisa É só essa mudança Ali mesmo Mudei de ataque Ali no ataque Bora ver Se a gente melhora Contra a equipe Do Leon Nossa Ele já começou A ir contra um time Que é Um dos clássicos Aqui do campeonato Inglês Inglês? Nossa Inglês não Só tô falando besteira Aqui Campeonato Francês Aqui Ligue Ligue 1 Aqui Vamos que vamos Para esse segundo tempo Encontra a equipe Do Leon É galera O jogo Tá totalmente Equilibrado Ali Não deu em nada Nosso time Então Bora mudar É Já tem uma chance Ele não melhorou Ali no jogo Então Bora mudar Bora botar aqui Carillo Eu não sei se ela é Direita Galera Eu acho que Não sei se ela é Direita ou a esquerda Deixa eu dar uma Cadê Cadê Carillo Carillo Aqui Carillo Atacante Central Mas não Tá dizendo se ela é Direita ou esquerda Então Vou deixar ele aqui Não Vou deixar ele na direita Aqui Deixa ele aqui Na direita Eu acho que é só Essa mudança Acho que vai no meu campo O campo tá indo bem O meu campo Eu vou deixar assim Vamos que vamos Para o resto do jogo 70 minutos de jogo Ali 1x1 Contra a equipe Do Leon A gente tá Só empate Jogando em casa Bora tentar Vire esse jogo Aqui A gente começou Perdendo Bora A gente tá Possa bola Possa bola Da gente Mas estão jogando Muito melhor Ali no ataque Não é galera Não deu muito certo Ali nosso ataque A gente no primeiro jogo A gente empata Contra a equipe Do Leon Melhor em campo Foi Fabinho Tavares Fabinho Parece que é Fabinho Tavares Porque fica O contrário Ali o sobrenome A gente não foi Muito bem Melhor em campo Foi ele Bora ver aqui Onde é que a gente Teve jogo Da série Eu pensei que era Série A Não teve ali Bora dar uma olhadinha Aqui no nosso Plantel Ali de jogo Isso aqui não Deixa eu ver A gente está ali Só com um pontinho Vou pegar agora O Santi Etienne Eu não sei se A proposta Lá Com Acho que aí Deu certo Não sei Tem alguns jogadores Aqui também Que a gente pode Tentar contratar Mas a gente tem Um time muito bom Lá na frente Não sei No decorrer do campeonato A gente pode ver Onde é que a gente Pode fazer contratações Esses são os jogadores Muito bons Tem esse Debala Aqui na Juventus Quando eu fui lá Joguei com a Juventus Jogou muito lá Quando a gente estava lá Fui muito gol Mas nossa Está muito Cara ali 21 mil Ali Então Vamos que vamos Aqui para o segundo Tempo A gente vai Para o segundo O jogo Aqui Cadê a nossa Rejeitou Aqui de Arrascaeta Então bora mandar Aqui outra proposta Bora dar 5 milhões Aqui nele Bora ver se ele vai querer Cadê Agora vai ser fora de casa O jogo Agora vai ser fora de casa o jogo Apertei no lugar Errado ali Bom Fica aqui galera Já mandou aqui O negócio dele A oferta A gente mandou para ele Ele está dizendo Que ele vale muito O modo que a gente Mandou Ele está pedindo É de 6.700.000 Basta muito caro Muito caro Ali Mas eu acho Que ele é muito Bom também Não sei se Fala apenas De mandar Pronto Eu vou mandar Aqui 5.000.000 Não Vou mandar 6.000.000 Bora ver se ele aceita 6.000.000 Nossa Me esqueci De botar aqui Os 0 Valeu Valeu Não sei O que aconteceu Não sei O que aconteceu Acho que eu fui besteira Não sei se eu mandei A proposta Deixa eu ver aqui Ah Mandei Mandei a proposta Para ele Bora ver se ele vai aceitar É galera Ele não respondeu A ideia Rascada Não respondeu Então vamos Vamos aqui Para o jogo Segunda rodada Do campeonato Do campeonato Francês Vai ser O jogo fora de casa Contra a equipe Do Saint-Étienne Vai ser um jogo difícil A gente vem de empate Ele vem Ele vem de aqui Derrota Vem de derrota Ali no jogo Não De vitória Porque derrota Foi na outra rodada Deixa eu ver Eu acho que vai ser O mesmo time A gente jogou bem Mas a gente não conseguiu Fazer aquele golzinho Da vitória No finalzinho do jogo Deixa eu ver aqui Nosso time Eu acho Estou pensando Em tirar aqui Mbappé E começar com o Carillo Bora começar A jogar com o Carillo Contra a equipe Do Saint-Étienne Deixa eu ver Se tem alguém Aqui para a gente Levar aí Com reserva Tem Jorge Quem é esse Jorge? Jorge Deve ser um Faz que disseram aí Que ele era do Ele era do Se eu não me engano Foi do Do Flamengo Não sei Não sei Faz que era do Flamengo Deixa eu ver Ele joga de que ele Ele é lateral direita Não Lateral de esquerda Pronto Vai ser uma bola A gente tem um lateral esquerda Bom E deixa eu ver Tem esse Mindy Esse Mindy Tem um overall Ali de Mindy Mindy Aqui ó Tem um overall 88 Nossa É um bom zagueiro Ali Um bom lateral Ali Esquerda E aí Contra a equipe dele Eu vou deixar aqui Eu jogo aqui Próprio campo E jogar contra a equipe Do Do Saint-Étienne Pronto Só essa mudança Ali na tática Do time Vão que vamos Para esse primeiro tempo Contra a equipe Do nosso botou ali Sem querer O negócio É Vão que vamos Para esse primeiro tempo Contra a equipe Do Saint-Étienne E esse galera Vamo que vamos Aqui contra a equipe Do Saint-Étienne Para esse primeiro jogo Sim galera Eu vou deixar aqui Num Aumentar aqui Eu baixei o áudio Eu não sei se Vai ficar muito baixo Mas tomara que sim Vão que vamos Para esse primeiro tempo Contra a equipe Do Saint-Étienne Vai ser um jogo Totalmente difícil Aqui A gente jogando Fora de cara Deixa eu dar uma guiada Aqui na tática Aparece ó Tá certo Eu deixei o próprio campo Pensei que tenha voltado Lá em todo o campo Vamos que vamos Para esse primeiro tempo Contra a equipe Do Saint-Étienne A gente começou bem Ali ó Começamos chutando A gol É galera Nesse primeiro tempo A gente jogou bem Só não conseguimos Fazer o gol Da vitória Que pode sair Nesse escanteio Silva cruzou Na área Pode ser o primeiro gol Da vitória Nossa Pega ali o goleiro Da equipe deles Faz uma ótima defesa Ali garante Zero a zero Nesse primeiro tempo Contra a equipe Do Saint-Étienne A gente tá jogando bem Estamos jogando bem Nossa A gente tá superior Aqui Jogando fora de casa Contra eles Bora ver Nesse segundo tempo Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no time Nossa Tá jogando nada Aqui carilho Nossa Falcão Garcia Também não tá jogando nada Bora que mudar de lado Bora ver se melhora Em alguma coisa Esse ataque Bora ver Que sai um golzinho Ali pra gente Nesse segundo tempo Esse aí Eu não vou mudar Ninguém por enquanto Vou aí Quando chegar ali Os 70 minutos Eu só gosto de mudar Ele Quando chega aos 70 minutos Bora ver se a gente Sai bem Com três aí Nesse segundo tempo Vamos que vamos Vai rolar a bola Com a equipe Do Santo Etienne É galera Carilho ali Melhorou e muito Nossa E caiu de novo Ele tá ali com Tava ali com a nota Nota 8 Ele tava jogando bem Mas depois Eu fui falar Foi elogiar Ele caiu o overall dele Então Bora mandar aqui Eu vou deixar Botar Falcão novamente Aqui pela direita Aí vou botar aqui Mbappé Eu não sei se Mbappé é direita ou esquerda Eu acho que ele é esquerda Eu deixei ele aí Porque ele deve ser esquerda Né Esquerda Tá aqui ó Dizendo aqui ó Atacante Meia atacante Direita e esquerda Atacante direito E esquerda central Beleza Bom que vamos aí Só essa mudança ali No ataque Bora ver se a gente consegue Fazer o gol da vitória ali Com Mbappé ali Que entra aí Nesse segundo tempo ali A gente deu 11 chutes Contra 4 Estamos com a posse de bola Aí Contra a equipe deles Olha Tem um lance ali Para a equipe Do Arthur Do Santo Etienne Contra-ataca ali Falta ali no meio campo Ali Bruno É Bruno Silva Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nossa Eles estão com o Pogba Pogba Eles contrataram ali Nossa Pogba Eles contrataram Por isso que estão Jogando bem ali Na defesa Bora fazer uma mudança Aqui no ataque Nesse finalzinho do jogo Aliás Que a gente não tem muito o que fazer Bora mudar aqui De formação Será? Deixa eu ver aqui A formação Bota A gente tá Quando começou o jogo Ele estava com essa formação aí Eu mudei Botei naquela formação A gente jogou muito melhor Bora ver se a gente Se sai bem Com essa formação dele Bota aqui Esse Lema Ali no meu campo Nossa Eu tirei Imbapé sem querer Não ia tirar ele Acho que Tem que mudar Deixa eu ver Tem como Botar aqui Deixa eu ir Imbapé aqui Bora tirar aqui Falcão Garcia Bora botar aqui Bacayoko Deixa eu ver Quem tá Silva tá jogando Míssil Não vou tirar ele não Vou botar Bacayoko Ali não Vou deixar assim Vamos que vamos Impressionizar Tanto jogo Vai acabar ali 80 minutos de jogo Ali Contra a equipe Do Santi Etienne Vamos ver se dá Pra gente conseguir Essa vitória Nesse finalzinho Do jogo Olha galera Não deu 0x0 Ali contra a equipe Do Santi Etienne A gente fica novamente Mais um empate Contra a equipe Do Santi Etienne Bora ver A gente Nossa Dois pontinhos Em dois jogos Fomos muito maior Aqui na nossa estreia Bora dar uma olhada Aqui A gente vai pegar No próximo vídeo Está de Reina Reina Está de Reina Deve ser assim Que se pronuncia Deixa eu dar uma olhadinha Aqui ó A gente vai pegar ele E vamos pegar aqui O Montepelier Vai ser jogo difícil Vai ser um jogo Muito difícil Essa estreia A gente não foi muito bem Nossa E a proposta Que a gente mandou Para Terrasca Não chegou ainda Então no próximo vídeo A gente vê isso aí Galera E deixa a gente Nos comentários O que vocês acham Contrato ou não Contrato ele Por 6 milhões Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Se inscreve seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau